Salve, salve, galera! Estamos aqui então de volta para mais um vídeo e o jogo de hoje é Fabledon. É um jogo de estratégia, construir cidade. Tá pra ser lançado agora dia 13 de abril. Eu ainda não sei o quanto ele tem de elementos de fantasia e o quanto é mais, vamos dizer assim, mais histórico, representativo. Eu vi que ele tem alguma coisa de elementos, de estações, esse tipo de coisa, mas que isso eu ainda não olhei, é a primeira vez que eu estarei jogando. Baseado em jogos como The Sadders, Foundation, Kingdoms and Castles. Vamos então começar o jogo, propriamente. Vai ter um carinha falando aqui de tempos em tempos, que vai aparecer fala dele. Não sei o quanto vocês vão se interessar com isso, mas dá aquela sensação de que vocês estão sendo aconselhados por alguém e aí ele está falando. Então, essa tela eu já achei interessante. O que que acontece? Aqui, vocês podem ver que tem como escolher o reino onde a gente vai começar. E visualmente, a gente já tem informações da presença de montanhas, costas, mar, florestas e não. Clicando, a gente pode ver aqui, à direita, essas informações de maneira resumida. Então, o tamanho, também dá pra ver por aqui. Ó, esse daqui é grande, com muito oceano. Montanhas e florestas ele está dizendo que é normal. Aqui ele está dizendo que a parte de montanha é several, né? Mas, aqui é pouca coisa. Eu imagino que referente a floresta, montanha e oceano, cada um seja um tipo de recurso. Tá, eu vou fazer escolha com base nisso. Aqui à esquerda tem como escolher, ou assim, mandar ele gerar uma outra seed aleatória. Esse daqui está pior ainda, né? Até nem tanto. Esse daqui eu até achei interessante. Bastante oceano, médio, bastante montanha e floresta normal. Esse daqui é o Sol. Nossa, tipo, é grande em tudo. Eu achei interessante. Olha só. Com exceção de oceano é tudo pouca coisa. Confesso que eu não faço a mínima ideia, mas eu espero que isso daqui influencie a dificuldade do jogo para algumas coisas. Então, já achei e considero isso daqui algo interessante se se refletir em alguma questão de jogabilidade. Eu gostei tanto desse que eu não vou rolar de novo o dadinho. Eu vou iniciar com esse. Espera aí. Ah, nome. Ah, vale. Ah, vale. Oh, sim. Oh, eu amei esse aqui. Ah, vale. E aí Once upon a time it goes A story told of love and woes When all the kings and queens of yore Sent forth their children to explore New lands of plenty, fields and trees Fertile, yielding, birds and bees It's your turn, prince or princess, you Discover, conquer, daring do Remember, friend, tis not just sword That makes one lady or a lord To build a kingdom, tis an art But don't neglect your spirit's heart Through love or war, these lands Ignited Shall ever after be united Now go Be kind, be cruel, be scrappy And make your ever after happy Olha, a parte de poesia tem seu mérito nesse jogo Me lembrou Tile of Light Que a história também era contada com essas rimas poéticas Inclusive é interessante para letramento em inglês Esse tipo de coisa Fica a dica Mas aquela coisa É só a parte inicial Vamos lá Tutorial aqui à esquerda Ok, zoom Zoom Notar Rotate Tá aqui Comandos básicos Onde estávamos? Oh sim Nosso reino de começou com um pouco mais do que um coração de trabalhadores Agora, onde foi isso de novo? Hum Vamos ver aqui Inicialmente Eu não acho Não me parece que o mapa influenciou muito aqui o desenho desse cenário, tá? Não está me parecendo Visualmente estou vendo aqui essa parte de ruínas Aqui tem uma árvore de cachorro de falante E tem outras coisas Aqui tem depósito de pedra Floresta Porquinhos Com asas Tá É Vamos jogando Fazendo tutorial Ok Ah Os encontros não estão disponíveis aqui na demo É Bom Vamos lá Construir uma estrada B Rote R para rotacionar, nenhuma novidade até aqui. Beleza, até aqui ele está bem tranquilo, homestead. Ok. Ok. Foundation. Hmm. Olha só, isso daqui já me soa interessante. Beleza. Aí eu tenho que vir aqui. Não, aqui é o Select Hub. Espera aí. Uhu! A primeira homestead! Yippee! Agora está construída. Isso é onde os seus famílios vivem e comem. Um presidente do casal é necessário para a homestead operar mais fácilmente. Agora, certeza que um já foi assinado, não é você? Um... 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 Bom, então eu não imagino que seria, mas enfim Ah, pera ai, foi Bora, uma fazenda Eu vou começar construindo uma nova homestead Antes... Aqui tá bom por hora Beleza Tem que mandar a gente Colocar a gente pra trabalhar Ah Esses são os moradores Um deles está disponível Ok Eles tem duas classes basicamente Ah, finalmente Aqui vem os nossos primeiros Novos vendedores Tanto que você mantenha sua população feliz Mais vão querer se juntar Tanto que há espaço, claro Bem-vindo Bem-vindo Ah, se eu tiver espaço Ok, muito bem Bem-vindo Vamos ver aqui Ou seja, tem que ficar construindo homestead Um tanto doideira Mas tudo bem É... É... 20 vegetable crops Tá... Bom, por enquanto vocês podem ver que é basicamente o tutorial, né? É... É... Aqui tem... Liberfoods Homestead Tá... Eu vou precisar de mais uma dessas Então o que que eu vou fazer por nela? Construir É... Bem... Parece que alguns novos vendedores vão chegar em breve Mas não há uma casa disponível Para ver quantos dias são restos Até a próxima chegada Hover sobre a ícone de população Beleza Isso daqui já resolve bastante Gente, eu não prestei atenção no tutorial As decorações são aqui Hum... Eu não tô fazendo agora um trabalho muito de... Hamlet Hum... Next Se tu apertar C Baixa a câmera assim Z Sobe Tá... Vamos só pra... Ajudar Eu... Tá... Por enquanto isso daí não dá muita... Coisa Fortificações Militar... Essencial Tá... Eu vou focar em avançar as homesteads Aqui... Nessa região Porque é onde eu tenho a... Hum... Isso não pode ser certo Parece que você trouxe uma letra De um admirador secreto Ah... Bem... Eu acho que não há uma conta para o gosto Ele só... Ok... Enfim... É... Estou sem... Dinheiro... Mas... Vai vir aqui bastante... Hum... Ok... Como dá para ver aqui... Militares ocupam... Gastam dinheiro... Dá para acelerar o jogo? Então... É... Prova... Pausar... F4... F1... F2... F3... Tranquilo... É... Eu não sei qual botão... Como é que se faz para expandir a área... Isso daí é algo a ser... Descoberto... É... Tá... Ainda não liberei mais nada... Deixa eu ver... Ainda não tem mais gente aqui para plantar... Para ajudar... Pelo que eu estou vendo... Do mapa aqui... Na verdade... Ter mais ou menos montanhas... Não influencia... Na quantidade de recursos tipo pedra... Tá... Ter floresta parece que influencia sim... Tá... Mas enfim... É... Estou na prática... A maioria das coisas não está disponível durante a demonstração... Conforme... Tá... Conforme o jogo... Ok... Isso é algo irrelevante... É... A estação de madeira... Ela não reduz... O quanto o ambiente ao redor é desejável para morar... Mas a de pedra sim... Então... Se eu colocar... Um negócio de pedra aqui... Perto da casa... O pessoal não vai gostar tanto de morar ali... Então... Tem que considerar isso dali... Tá... Labors Hut... O que me faz pensar... Que eu devo... É... É... Mas olha... Quem é que está desempregado... Ninguém está desempregado... Ué... Hum... Enfim... Eu... Coloca... Hamlet... Tá... Preciso de mais... Oito pessoas... Aqui... Pelo visto é só passar o tempo... Muito mais que isso... Não tem o que fazer... Tá... A menos... Uma coisa que dá para fazer já... É isso daqui... Tá... Dá para randomizar... E vai ficar alterando ali as opções... Como vocês podem ver... Não influencia muita coisa ali... Por hora... É... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não tô achando... Qual é a interface... Pra ver... Pra ver... Aqui... A parte da população... Com mais... Detalhes... Small... Ah... Tá... Aqui não tem muito mistério... Ah... Aham... Tá... Eu tô sentindo um jogo lento nesse momento... Ok... Milestone Reach... Librei mais coisas... Algumas coisas... Algumas coisas... Estão bloqueadas... Mas não vem... Não tem problema aqui... Ah... Isso é útil... Florestador... Vamo lá... Vamo lá... Granary... Primeira coisa que eu preciso fazer... Não é isso... Primeira coisa que eu preciso fazer... Estão... Não sei se eu consigo me ajustar, mas eu acho que aí o pessoal não vai ficar tão incomodado porque é só essa casa lá. Tá, é preciso ver uma forma de colocar carvão também. Carvão tem a mesma questão, e eu até entendo o porquê. Perfeito aqui, vamos colocar essa aqui, beleza, liberou o outro campo, não está disponível durante a demo, beleza, então tá, aqui em tese, ok, tenho mais um trabalhador, ótimo, começando a vir mais gente pra cá. Aqui a gente tem essa estrutura, que a gente pode ver, provavelmente, é... Ah, Homegrove. Tchau. 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 Meu favorito pessoal. Tenho algumas histórias para depois. De qualquer forma, o Inn adiciona felicidade ao seu redor. Quanto mais feliz o seu reino é, o mais mais novos que ele atrairá. ... 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 Eu acho que eu recebi alguma construção de presente, eu não... Eles precisam de carvão para passar o inverno, e o pessoal está com um pouquinho de carvão. Você nunca percebeu que eles nunca colocaram em vestes de vinte? Parece que não é desempregado. Deixa eu ver... Nenhum deles está desempregado... Chicken Coop... ... ... ... ... ... Conforme vai liberando os recursos, vai aparecendo aqui na tela eles, o que... ... ajuda a não ter... ... o ambiente tão... ... poluído. Útil, bem útil. ... 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 Mas a maioria dessas coisas não estão disponíveis durante a demo Então eu provavelmente estou chegando no limite aqui Que vai estar liberado por hora Mas... vamos até onde vai Eu não tenho ouro suficiente World Event Provavelmente porque eu não tinha comido não podia atender ao pedido deles Provavelmente eu vou ter algum problema para passar o resto desse inverno Vocês podem perceber que eu consigo dar a volta ali Ok, eu atingi o máximo da população disponível aqui na demonstração Então nem adianta muito eu querer me esforçar para fazer muito mais que isso No inverno, como vocês podem ver Não tem como produzir comida Então... O teatro de rua finalizou a construção Aqui eu sou obrigado a responder Só que eu não tenho comida, então... Sorry guys Mas... Eu realmente quero ver mais detalhes de como isso dali funciona Mas pelo visto eu não vou conseguir fazer agora E como eu não me preparei em termos de comida Provavelmente o pessoal vai começar a passar fome em breve Porque não está sendo nada plantado aqui Então... Né, tamo... Ok... Voltar a plantar Se voltar a plantar Em breve Ao menos uma parte Vai estar resolvida Bom 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 Em principio só falta esse messengers guild Para saber o que funciona nesse jogo Com mais detalhes Tá finalizando agora a construção É... Vocês podem ver que eu estou com... Situação assim Tá... Vou desempregar alguém aqui E empregar nesse outro aqui Só para distribuir Closed Stockpile Não tem ninguém Link Lógico É... Bom Vamos distribuindo Porque essa é a população com quem Eu posso trabalhar, né? Message conversants Tá... Agora eu posso ver Isso... Sando greetings Ó... Bom... Aqui a gente está E volta Ao outro Ao mapa que a gente viu Tá... Então... Por enquanto só dois reinos eu consigo mandar mensagem Chance de sucesso 100% 7 dias restantes Bom... Vamos lá Esperar É... Vamos ver... Espero que o pessoal consiga produzir comida o suficiente para passar... O próximo inverno Não só comida Mas também seria eu te ter carvão o suficiente É... Nobility... Ó... Foi aqui que eu perdi os 5 pontos Eu não tinha visto antes Talvez vocês tivessem visto Mas no mais é que tá... Tá agradável Então... Então... Realmente parece que eu estou colocando meus person... Meus... Carinhas numa dieta Quando na verdade foi só Erro de cálculo Na hora de... Fazer... Espera... Isso é meu velho? Eu deixei meu retainer ali Quando foi só erro de cálculo de... Produção Né... Bom... Aqui... Como a única coisa que eu posso fazer por enquanto é isso Não preciso mais dessa... Aqui... Tá feito lá Stockpile tá aqui Stormcamp não tô mais precisando Callmaker tá no máximo Uma coisa que dá pra pensar em fazer É... Aumentar... O número de fazendas E ver o quanto isso ajuda Eu confesso que eu não sei o quanto... Essa fazenda não seria grande demais, por exemplo É... Parece que a gente tá trabalhando mas é importante cuidar Sabe que se ela tá grande demais tem que reduzir Tá bom... Ó... Aqui eu descobri... Esse cara... Príncipe Mercante... Ah... Interessante que tem essas opções... Ó... Provavelmente deve ter... Coisas... Como... É... Guerra, essas coisas... Tá me lembrando elementos de César... César... Ah... Da série César... Eu joguei mais o César 4... Mas tinha esse tipo de coisa... Não que seja o único jogo né... Provavelmente eu não vou receber... Esses dois... Vamos ver ali em cima... Ó... Recebi... Dois... Que significa que eu passei a população máxima... Talvez a população máxima seja 30 então... E não... É... E não 25? Possível... Não vou... Entrar nessa discussão agora... Vamos lá... Só perceba que o pessoal tá... Bom... É... Terminou... Até aqui que a demo deixou eu jogar... Então... É isso... Vocês viram que a questão do tutorial... O jogo não tem... É... É... Até que não tem nada... Demais... Ele tá fazendo... O básico super bem feito... Que... É o mínimo que a gente exige... É... Não queria tá cantando aqui... Por isso que eu parei um pouco de falar... A forma como é narrado o jogo é interessante... E quando você faz... Talvez você traça... Ou... Algo que quente... Ou... Algo que quente... Eu tô tão lento... Ok... Dá pra ficar jogando aqui... Tá... É... Enfim... Ele vai ficar... Falando... Ele falou bastante coisa... Não... Não acho que tenha muito mais... Que explorar nesse jogo... Tá... Por exemplo... A mina de ferro... Não tem como fazer... Tá... Apesar de eu ter o terreno... Aqui... A parte das ruínas... Não tem como fazer também... Provavelmente tem como ver algumas coisas... Tá... É... Parte básica... Tá bem feita... Ok... Se eu for clicar nas coisas... Ele vai ficar falando coisas... Mas... Conforme eu vou clicando... Ele vai falando... Que... Dá pra revelar talvez coisas do cenário... Não sei o quanto vai lhe revelar coisas do cenário... Tá... Aqui tem esse porquinho... É... Confesso que algumas coisas aqui... Não entendi... Talvez uma coisa que incomode alguns jogadores... É que ele seja... Ó... Essa daqui é aquela primeira princesa com quem... Falou... Ó... Aqui já tem uma questão interessante... Esse daqui é um mercador... Se eu... Der... 500... Moedas pra ele... Eu vou melhorando minha relação com ele... Já com ela... Tem que mandar... A... Plantas, né... Vegetais... E aí tem... Pelo que eu tô vendo... Só tem dois... Aqui na demo... Tá... Então... Por hora... É... Isso mesmo... Essa demo aqui... Comparada ao outro jogo que eu joguei... Não tem muita coisa pra mostrar... Além do básico bem feito... Aqui eu já terminei aqui tudo que a demo tinha pra oferecer... Talvez eu tenha... Extrapolado... Porque... Aquela coisa, né... Não tá... O máximo de população é 30... Não... Pelo que tudo indica é 30... Talvez libere mais alguma coisa... Não sei... Vamos ver... Se eu conseguir chegar em 30... Se eu conseguir chegar em 30... E liberar alguma coisa... A gente vai... Explorando... Mas provavelmente... Não tem mais nada... Pra ver aqui... Nesse... Jogo por hora... É... Como agora liberou... Tulipas... Não está disponível na demo... A maioria dessas coisas não está disponível na demo... E ali eu não tenho recursos... Tá... É... Basicamente se quiser... Fazer a declaração de guerra é muito fácil... Provavelmente... A maioria dos itens não vão... Ter... Não vai ter nenhuma mudança a partir de agora... Conforme eu vou crescendo... Tá... Então... É realmente por aqui... E aí... Amém. 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 Bom, eu vou ficando por aqui então galera, no mais, o que eu posso dizer sobre este jogo? Jogo com o básico bem feitinho, essa demo é relativamente limitada, como uma demo deveria ser na verdade, eu acho que o Husted Moz aqui foi uma demo mais agressiva em termos de ter bem mais conteúdo do que geralmente se espera de uma demo. Então, o jogo está redondinho na parte básica e, para quem se interessar, ele está lançando agora dia 13 de abril, a gente vai ter então muito mais recursos, dá para ver algumas das coisas que ele vai ter, provavelmente tem as relações diplomáticas, não, provavelmente não, vai ter as partes de relações diplomáticas, entrar em guerra. Então, essa escolha inicial do mapa, com certeza, com certeza, teremos que ver no jogo lançando né, mas a proposta claramente é que essa escolha do mapa seja uma parte fundamental já do jogo. Não sei se vai ter como ir, por exemplo, para outro reino, esse tipo de coisa, fazer outras gestões lá, não sei. Se a inteligência artificial não é restrita, tanto quanto eu, e desse a louca de querer me atacar, provavelmente me destruiriam facilmente, não tem muita coisa. A boa notícia é que isso poderia nos mostrar alguns recursos a mais do jogo, mas por enquanto não temos muito mais que isso. Então, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.